Tem dois, um de cada lado que é os irmãos do PHzinho, assim como foi bem observado aqui por EA Esporte Cifra Brasil. E vem Gullit, vem o Rezende chegando, vamos ver Rá, muita posse de bola, muita troca de passe, Bruno Fernandes limpa, faz o Borough muito bem, acha o Cristiano Ronaldo, faz o Ratão! GOOOOOOOL! Do Rezende! Numa explosão rápida, numa tentativa ligeira, faz o Ratão, bota na frente, e aí Cristiano Ronaldo, é muito forte, é muito forte com essa apresentação, 1x0 o Rezende, simplesmente do nada. Esse 1x0 pro Rezende aí, ele pode trabalhar em cima dele e simplesmente conseguir avançar, né, ele defende muito bem, né? Enquanto vem De Jong, vamos ver. Próximo ataque agora do PHzinho com o Ronaldo, olha o Cascão, fez ali o tapa! GOOOOOOOL! Do PHzinho! Rápido, eficaz pela ponta, consegue criar espaço com o Ratão, cruzamento forte pro meio, e o Cristiano Ronaldo finaliza! Gol do Pegazin, a vantagem, agora vai pra 0x0, não tá mais na frente o Rezende. Tem a posse com o último ataque sendo dele, vem com o Gullit, vem o Pegazin, melhor por enquanto no segundo jogo, 1x1 no agregado, com o Pelé, tem a tentativa agora ali pelo meio com o De Jong, não, ele prefere segurar e trabalha com o Gullit. Gullit devolve no Pelé, Pelé pra Gullit, 차 eabilir pode devolver, olha aí a troca de passe! Acabou! GOOL! Pegazin! Mortal! Mortal! Um golpe do звstagolar, ali do Rezende, aos 90 a mais, praticamente liquidando, praticamente, eliminando o Resende da Internacional e Pegazin foi certeiro, foi certeiro e não deu, não deu nem tentativa agora Juan Jorge que que aconteceu? impressionante, se vocês querem um jogo aquela pressão dele, a pressão que o Pegazin precisava, como eu disse aqui entrou em ação e ele conseguiu e o erro do Resende na saída de bola que erro, que bobeira no final, no último lance ali dos 90 minutos, o Resende que não vacilou a partida inteira vacila e está eliminado Resende dá adeus a chance